Na minha preparação, eu estou trabalhando em Zyver, a gente não se importa, acaba de um ensaio, onde nós estamos preparando, acaba para passar um warm-up song e também Freedom, para ser que nós acabamos de polícia para virar já sabroso, ainda mais na Carnival Village. Eu invito o povo de Europa completo, para ser que venha para cima na Carnival Village, seguro que tem um bom apoio, o sustento, a todos os candidatos, e também na minha pessoa, junto com a minha banda Duro, e assim que, agora eu vou chegar para cima, verdade? Não me esqueça, agora eu vou chegar para cima, vou passar a ser com os gang, nos donamos tudo o que está props para o que é Freedom, assim que eu subi, vou estar full equipado para o que é fan props, e seguro, para não ter um bom tempo, e seguro, enjoy o tremendo show com a Batincha Sabravo. Me esperava, alright? I love you all. Então não esqueça, dois tecos. Tchau. 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 Tchau.